Os genéricos foram os produtos mais vendidos pela indústria farmacêutica brasileira em 2016. Segundo o documento divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles representam mais de 32% de tudo que foi vendido pelo setor no ano passado. Entre as 20 empresas com o maior faturamento com a venda de genéricos, 16 são nacionais, sendo 3 do governo. A Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Vital Brasil e a Fundação para o Remédio Popular. O medicamento genérico se tornou uma alternativa para o brasileiro na diminuição dos custos com a saúde, já que em média é 40% mais barato que os medicamentos de referência. Acompanhando uma tendência global que se observa nos Estados Unidos, na Europa, a participação dos genéricos e similares, que os similares são uma espécie de genéricos com marca, mas do ponto de vista técnico são genéricos também, já ocupam em torno de 62%, 63% do mercado brasileiro, quando se fala em termos de volume, de quantidade e de unidades comercializadas. Ainda segundo o relatório, ao todo, a indústria farmacêutica movimentou mais de 63 bilhões de reais em 2016 no Brasil, com a venda de 4,5 bilhões de embalagens de produtos. Os medicamentos para tratamento de doenças do coração foram os mais vendidos, 694 milhões de embalagens, ou 15,3% do total. O faturamento desse tipo de remédio bateu os 5,7 bilhões de reais. Substâncias para tratar doenças do sistema nervoso central ficaram com a segunda maior fatia. O documento contribui para dar maior transparência aos dados da indústria farmacêutica no país. Esse tipo de dado, primeiro, ele dá transparência, ele talvez mais do que a obrigatoriedade, ele contribui também para que as empresas forneçam com mais precisão essas informações. Ele permite com que estudiosos, economistas, órgãos do governo de planejamento, órgãos privados consigam analisar bem as tendências do mercado e ter políticas relativas a esse mercado para torná-lo ainda mais pujante, mais desenvolvido, fornecendo mais medicamentos para a população brasileira. Legenda Adriana Zanotto